Salve, rapaziada! Beleza? Olá, tudo bem com vocês? Após um tempinho aí, né, assim, fazer vídeo longo aqui, tamo mais nos shorts, vamos reagir aqui, ó, sem cortes nesse vídeo, ao set do Wesley Alemão. Rapaziada, eu não vou falar o nome de todos os MCs, porque tem bastante MC nessa música, então vocês vão assistir aí a reação, vocês já sabem os MCs que tão aí. Galera, faz um favor pra gente aí, ó, segue o TikTok, que lá no TikTok tá saindo, tipo, muito react, lá sai todo dia, mais do que aqui, pra você não perder nenhum aí e tal, segue o TikTok que vai estar na descrição, tá bom? E o nosso Instagram aí bateu mais de 160 mil seguidores também, a gente tá soltando lá também, então segue aí também que vai estar na descrição pra você não perder nada aí do canal, tá bom? Mas vamos ver agora então aí o set do Wesley Alemão, minha mãe vai reagir pra vocês. Então vamos lá! Eu era criança e só queria ser adulto, hoje é nóis aí gigante pelo mundo, nos quatro cantos fazendo barulho, eu nem imaginei que fosse assim, que é tão difícil sonhar por aqui, mas eu mudei minha realidade, Alô quebrada, logo eu tô aí, pra abraçar meus parceiros e falar que eu consegui F8, Ferrari, Lamborghini, Urus, Porsche, Atuna, McLaren, aí professor, na verdade, não fiz faculdade, lotei a geladeira pra depois lotar garagem, Ô vitória chegou, por isso só a gratidão, é que eu já falei, anota aí pros campeão, Rapunter, rei pro céu e Deus me deu a mão, vitorioso igual o Wesley Alemão, Hoje nóis brilha mais que diamante, Ó nóis de novo nos autofalates, Que sonho louco na noite de ontem, Durmi pequeno e acordei gigante, Hoje nóis brilha mais que diamante, Ó nóis de novo nos autofalates, Que sonho louco na noite de ontem, Durmi pequeno e acordei gigante, São trinta e poucos anos de comunidades, Deus me guia, A cobertura não tem a vista da laje, Da periferia, Criado com pouco, Mas eu quero muito, Esse taco sente de ser campeão, Passei uns apuros, Hoje passo de um, Se é povo e eu faleceu, Wesley Alemão, Que vida mansa, Viva a liderança, Cada dia avança, Derramei sua perseverança, Muita confiança, Fica complicado pra nós que veio do pó, Foi difícil esquecer, Os barulhos das goteiras, Só desencantei, Com zumbar, Volgoteira, Saí do precipício, Como foi difícil, Eu sou pé quente, Filho do criador, Sabia desde o início, Que eu era escolhido, E mais um sonhador, Campeão, Vencedor, Foi tanto que nós batam no martelo, Pra sair do zero, Foi assim que nós viramos, Campeão, Vencedor, Vencedor, Mesmo com dinheiro, A vida é maloqueira, Sempre com o pé no chão, Aqui nada mudou, São vários sonhos, Vários pensamentos, Aplaudi a vez de cada um, Respeite o meu momento, Se eu tirar o pino da granada, Não é pro mal, Não sobra nada, Liderança até no vulgo, Me chame de autodidato, E lembra bem, Quando vocês querem a minha riqueza, Eu provei que eu tava certo, Um tapa na safadeza, E tem um porém, A gente sabe lá do céu, Sei que a fé move montanhas, Minha paz, Meu maior troféu, Hipercarros na minha garage, Manção, Caravários, E hectares, Isso me agrada, Mas não compra a minha felicidade, O funcionário me abraça, Te amo de verdade, É tão novinho, E nem sabe que se aposentou, Vou te ensinar a virar um homem, Uma prova de amor, Vou te ensinar a virar um homem, Humildade e respeito, Seja ligeiro, Tenha muita fé no seu coração, Aprenda com seus erros, Dobre o joelho, Por cada conquista que não é em vão, Humildade e respeito, Seja ligeiro, Tenha muita fé no seu coração, E nunca se esqueça, Que eu te amo, Assino embaixo, É de alemão, No alto do perco da viela, Cresce o menor sonhador, Sonhando em poder voltar pra ela, Com os planos de sonho alcançados, Passamos altos e baixos pra chegar, Quem tirou e quem eu não tava lá, Quando não tinha poste na garagem, Mesa não matava a minha fome, Sou menino do morro que veio do povo, E hoje na garagem tem até maquilar, Que é pra inovar que eu já enjoei da ferrar, Mandei ela na ação lá pra comunidade, Menino do barro que murros tiraram, Mas graças ao pai que ouviu minha oração, Hoje eu tenho a família que eu perdi pro rei, E o que não vai faltar é determinação, O que não vai faltar é determinação, Hoje eles entendendo porque que é líder, Eu fiz história pra poder chegar, Vontade de vencer, Mãe eu sempre tive, Pergunta da lembra, Quem que é lá na quebrar, Quem tá buscando glória, Não pode desistir, Mesmo se a chuva me assalagar, Deus vai tirar o barro que tá na sua vida, Vai dar uma moção pra tu poder morar, Hoje eles entendendo porque que é líder, Eu fiz história pra poder chegar, Vontade de vencer, Mãe eu sempre tive, Pergunta da lembra, Quem que é lá na quebrar, Quem tá buscando glória, Não pode desistir, Mesmo se a chuva me assalagar, Deus vai tirar o barro que tá na sua vida, Vai dar uma moção pra tu poder morar, E pra quem diz que eu era o menor sem luz, Olha o brilho nesse cordãozão de ouro, Presta de viver, Então lancei o arroz, Sinto só o da lua e vi tom de couro, Eu acordei do lado do menor sorrindo, Buscando abateiro na porta de novo, Quero atrapalhar meu café de hotel, Pode cê estava quando era pau com ovo, Sempre de avalha lá no pé, Simples, Nas ideias claro que está ali, Igual água de cachoeira, Sou o 10 do meu time, Eu dribo os problemas nega, Você me aguarda na banheira, Eu confio no meu time, No meu toque, Eu sei da fuga, Mas o costume é me abater de frente, De novo no programa do Luiz Bac, Absurdo favelado, Quer ser tratado como gente, É assim que olham pra nós, Eu me esforcei pra melhorar, Numa mansão ou cemitério, Duas opção pra eu morar, Eu amo o lugar de onde eu vim, Mas não quero voltar pra lá, Favela não era pra existir, É um campo de concentração, Que eles criaram pra nós se matar, Não peço e seja livre, Tudo que eu quis eu tive, Abre a porta e quem quis vir, Sorriu porque eu dividi, As glórias que Deus me deu, Em problemas me envolvi, Nem sempre tava certo, Mas supereis-me aqui, Acreditava na melhora e mudança de vida, A ruim ensina pra ser líder, Com ela lidei, Tempos difíceis vem, Vai, mas nós segue na pista, Sagacidade pra buscar, Se me levantei, Referência pra quebra, Virei, Entre dificuldade, Cheguei, Depois de baleado, Mudei, A melhora de vida, Busquei, Quando nós passou, Confirmou, Que é liderança, É criada a zona leste, Não perde a esperança, Quando nós passou, Confirmou, Que é liderança, É criada a zona leste, Não perde a esperança, Ei pai, Obrigado pelo zivramento, E por segurar minha mão, Minha paz, Todo combustível pra vencer, Foi na oração, O mundo, Fez uma promessa, Quando eu tava no ventre da minha mãe, Mesmo tendo tudo, Antes de sair de casa de nada, Eu peço Deus me acompanhe, Que é belo de Ferrari, Não tiro o pé do chão, Não perca a direção, Eu conheci o drama face a face, Nasceu a bolida é o leão, Tudo de coração, Quem não fechou no sofrimento é tarde, Tá lado a lado quem me deu a mão, Sou escolhido, caminhei no vale, Eu conheci o lado ruim e bom, E o coração gigante, Forte, Como o Davi, E nunca foi sorte, No corre, Desde novinho, Alguns fazem fofoca, Outros fazem dinheiro, A luta é dobrada, Pra quem não nasceu herdeiro, Eu presenciei o dramador, Da panela vazia, Já chorei, Embaixo do chuveiro, De água fria, Empreendedor, Desde moleque, Com nó na garganta, Negocinhando nosso almoço, Pra comprar a janta, Uma reza pra santa, Riqueza quem merece, Que minha fé sem minha coragem, Nada acontece, Já pensou se eu tivesse parado, Desistido no meio do caminho, Os leais eu levo do meu lado, Mas eu sei quem me deixa sozinho, Um dia eu vi, Uma estrela cadente, Fiz um pedido, Rapaz, Aconteceu, Tive a grande honra de ser escolhido, Eu sou o filho seu, Lamborghini, Ouro, Sou cadeira, Sobe a ladeira, Devagar, É o Wesley, Tamo de parte, Lângua azul, De oclete, Só Juju, Um brinde, A vida que foi sofrida, Foi varacida, Pra nós conseguir chegar até aqui, Eles não sentiu o poder da revolta, Em ver que minhas parada, Até eu porque mereci, Mãe pode ficar bem tranquila, Que as contas tá paga, De presente e uma linda casa, Foi vários natal na favela, Que eu passei sem nada, Hoje é coleção de multistrada, Como o campo da girivada, O favelado hoje tá da melhor forma, De Lamborghini passo, Vários se incomoda, De longe sente o cheiro da liderança, Fazer o que se o rei da mídia, Ainda é eu, Graças a Deus, Se não gostou o problema é seu, Passo de neutro, Girando de giro na quebra, Várias lembranças, Menor pivete na favela, Tô deixando o tempo, Responder enquanto eles falam, Tô dedicando, Ainda é o melhor pro meu filho, Vejo que o futuro já está premeditado, Com pouca idade, Quase vários condomínios, Doite de sangue, Minha mãe chorando, Sonhou comigo, Foi no dia que aconteceu, Eu vi a maldade de perto do inimigo, Mas minhas orações me deixaram do lado de Deus, A resposta é que, Vou trazer vitória pro morrão, Lutei, consegui, Prazer sou o Wesley alemão, E não penso em desistir, O sonho da Ivan fez eu chegar aqui, No topo do mundão, Um mero sonhador, Apontado por Deus, Cansado de correr, Com sede de vencer, Verde tudo pra ter, Um carro ou um AP, Vai ser merecedor, De tudo que vingar, Truta, Não vai por mim, Eu tive que fazer minha cara, Eu fui no call, E fui atrás da minha vitória, Agradecer sem reclamar, A vida é louca, O Wesley alemão, Favelado, Quem trouva a história, No fundão da leste, Chinelo de dedo, Correndo atrasado, Atrás das penas, Que tema chegar, E ficam guardados na mente, Descer não é pra qualquer um, Olha a corda na bucha, Verde e vermelha, Vou ter que desbicar, Sonhar realizar, Sem querer ostentar, Nem querer me pagar, Wesley alemão, Liderança, Mas Deus mandou prosseguir, Que a vitória sempre vem, Né, Porque nós vem daqui, Que não podemos vencer, Mas Deus mandou prosseguir, Que a vitória sempre vem, Né, Porque nós vem daqui, Que não podemos vencer, E na garagem, Várias cores na coleção de McLaren, Me faz lembrar de quando eu passava a vontade, Dias e noites sonhei com a prosperidade, Uruso a Ferrari, Pra quem não era nada, Hoje é versatilidade, Muitas possibilidades, Não faltou fé nem coragem, Eu vim de lá, Onde a fome batia na porta do peito, E no meu não nascia ódio, Mesmo quando o barraco alagou, Acreditei que Deus tava no negócio, Nós é o monopólio, Soldado não perde o foco, Nós sofreu pra tá no pódio, Minha fé não vai morrer, Não custa nada sonhar, Deus que mandou florescer, Fez favela prosperar, Uns teve que ver pra crer, Que o topo é meu lugar, Deixa o alemão viver, Liderança quer virar, Olhando pro nada, Olhando essa vista desagada, O maloqueiro de quebrada mudou o patamar, Enfim, Deus mudou minha vida, Eu sabia que ia chegar, Varias dificuldades no barroquim de madeira, Vendi o almoço, Às vezes pra comprar a janta, Já briguei com a fome, Encerada na geladeira, Convivi com pouco, Mas a vontade era tanta, De ter uma casa da hora, Não passa a vontade, Sei que o tempo é curto, Antes que meu sucesso passe, Me espera, Quebrada que eu volto já, E pro meu estro tá liberdade, O que era teto de goteira, Virou teto de panameira, Algumas quedas quase me fizeram desistir, Deus não falha na guerra, A vida é louca e passageira, Chorei de saudade de outro, Daqui não vai voltar, Nós manteve esperança, Zé Povinho surta de ver nós passar, O que era teto de goteira, Virou teto de panameira, Algumas quedas quase me fizeram desistir, Deus não falha na guerra, A vida é louca e passageira, Chorei de saudade de outro, Daqui não vai voltar, Nós manteve esperança, Zé Povinho surta de ver nós passar, De casar de que já foi miniatura de sonhador, Hoje todo menos sonhada como eu tô, Hoje pra minha coroa sou o maior orgulho, Fazendo a esperança, Refletindo a tua pupila, Que a maldade cai por terra lá no remedente, Protegindo e blindado pra qualquer patifaria, Sou o Wesley alemão que fez o pouco virar uma semente, Que gemino e virou potente, Laranja colorido na favela, Tudo fica lindo quando a gente prospera, Que eu parei de contar moeda pra fazer história, Hoje minha vista é o painel da vitória, Praia Urus, Huracã, Praia de Angra, Que é particular, Sonhando sonhador, Voar sempre é sonhar, Cada dia é melhor novo dia, De ter mais garra de você lutar, Então sonhe, Sonhe como se só o céu fosse o seu limite, Um dia vai chegar o dia, Acabou, hein? Gente, Eu tô assim, Arrepiada, Vocês podem falar, Ai, Tudo ela fala a mesma coisa, Mas eu tô muito feliz, Porque assim, Eu vejo Uma história de superação, Eu vejo Uma amizade tão linda, Cada um cantou com tanto amor, Com tanto carinho, Assim, E ficou muito bom, Cada frase que eles falaram, Foram frases assim, Que eu tenho certeza, Que a pessoa que for ouvir, Vai edificar a vida das pessoas que foram ouvir, Que vai ouvir, Então assim, Cada um, Olha, Paulinho da Capital, O Rian, O Rian, Eu tô amando ele falar, Fazer letras assim, Gente, Parabéns, Eu vi ele cantando louvor também, O Marques, O Lelê Jatapê, Acho que se eu for, O Lipe, Se eu for falar os nomes, O Gab, O Gab, Gente, Olha o Gab, Aquelas crianças, Joãozinho, Todos, Se eu for falar o nome, Eu vou deixar, Eu vou ser falha, E vou esquecer, Porque eu, Eu tenho a memória fraca, Mas vocês cantaram muito, Parabéns por esse lindo trabalho, E parabéns pela união de vocês, Vocês são, Mostram a amizade, Que vocês têm que estar acima de tudo, Parabéns pela humildade de vocês, E por vocês não esquecer, Tudo que vocês passaram, Parabéns, Escolhendo. Isso aí, Rapaziada, Também gostei muito, Né, Nessa igreja, Eu vi um vídeo do ex-alemão, Mostrando esse dia a casa dele, Onde aqui era, Bem na beira do esgoto, Um lugar muito precário, Lá, Onde ele morava, E o cara estourou, Né, Cara, Estourou na internet, Ficou milionário, Os MCs, Tudo fazendo set dele, Um dia, Vocês vão estar vendo um set do meu, Que os MCs vão fazer, Vamos ver. Eu tenho um sonho um dia, Sabe, Eu vou confessar aqui pra você. Um dia eu vou convocar o Paulinho, O Lipe, Vocês vão ver, Rapaziada, Um dia vai acontecer, O set do bigode, Proleno. Pra vocês que não sabem, Rapaziada, Eu tô com parceria na Love Funk agora, Tô indo direto lá, Passa os vídeos lá com os artistas, Acompanha no meu Instagram, Que vai estar aí, No TikTok também, Eu posto lá alguns vídeos lá, Que eu passo na Love Funk, E essa música é Love Funk também, Né, Passa a propaganda aí, Né, Cola aí, Rapaziada, Eu ia falar, Esse sonho teu aí, De você fazer, Eu tenho um sonho de, De assistir você lá, E conhecer esses meninos, E conhecer um pouco da história de cada um, Porque eu vejo que é uma história linda, Né? Não, É verdade, É só questão de tempo, Vai acontecer um dia, Rapaziada. Até o rato, Gente, Parabéns, A Linho fazendo. A Love Funk é sensacional, Os artistas são muito gente boa, O Paiva, O Paulinho, Conheço mais o da Love Funk, O Lipe, Os moleques são pureza aí, E, Já falei muitas vezes aí, Que eu gosto do som deles, Então, Eles, Como pessoas são gente boa, Isso eu não falei ainda, Agora que eu conheço, Eu posso falar, Mas é isso, Rapaziada, Deixa o like, Se inscreve no canal aí, Que vocês ajudam muito, E sigam as redes sociais, Por hoje foi isso, Tamo junto. Até, Tchau, Tchau.